Olá a todos, eu sou Felipe Mendonça, esse é o canal Sem Gravata, e aqui no Sem Gravata a gente faz divulgação científica de humanas. E hoje eu decidi gravar para vocês as oito condições de Robert Dow para a democracia. Então, já clica aí no joinha, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, que tem bastante coisa para falar para vocês. Hoje eu decidi gravar esse vídeo porque ontem teve uma live no canal O Historiador do Carlito Neto, junto com o meu amigo Tássio Denker, que é do Diretas de Direito. Eu recomendo os dois canais, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E eles comentaram a respeito das condições para a democracia de Robert Dow, e eu ali vi a chat e prometi para eles gravar um vídeo a respeito do assunto, porque eu trabalhei muito com o Robert Dow na minha dissertação do mestrado. Então, o vídeo talvez fique um pouco longo, mas eu considero que vale a pena, porque eu vou mastigar aqui para vocês um trabalho que é um pouco denso do Robert Dow e que é de extrema importância para compreender a democracia, o que hoje nós consideramos por democracia. Óbvio que o Robert Dow é apenas um dos pensadores, temos vários pensadores, mas ele é muito bem aceito e ele tem uma influência enorme dentro da ciência política e do direito. Então, eu vou trazer aqui para vocês as oito condições de Robert Dow. A primeira coisa que vocês precisam saber é que o Robert Dow, ele trabalhava uma ideia de poliarquia, ou seja, ele falava que nenhum país até hoje chegou a ser uma democracia. Observando diversos países, ele falou, olha, o máximo que nós temos são poliarquias e não democracias. E, na análise dele, ele verifica a liberdade de oposição, ou seja, o quanto você pode não concordar com o regime que você está vivendo. Então, você discorda daquela política do governo, você considera que o governo toma decisões erradas. Essa possibilidade de se opor, essa liberdade de oposição é uma das vertentes que ele observa. E o direito de participação, que é o espaço que você tem para levar as suas preferências dentro do debate político, levar as suas demandas e ter elas atendidas e ser respeitado dentro desse contexto político. Então, analisando só esses dois vetores, ele fala que se nós estivermos bem dentro disso, nós estamos numa poliarquia, mas não ainda numa democracia. Então, dentro desse gráfico, ele fala lá, olha, se você tiver uma boa liberdade de oposição e um bom espaço de participação, um bom direito de participação, daí você está numa poliarquia. Repito, ainda não é uma democracia, mas está bem perto. Poliarquia seria o governo de muitos, né? É bem próximo de governo de todos, já é algo, né? Enfim, bom perto das outras possibilidades. O que ele fala? Que se você tiver um bom desenvolvimento ali do teu direito de participação, mas não tiver uma boa liberdade de oposição, daí estaremos diante de uma hegemonia inclusiva. Ou seja, você pode levar as suas demandas para o poder público. Você pode, por exemplo, comunicar ao poder público que tem uma árvore na frente da tua casa que está perigando cair e você está com medo dela. Daí o governo vai lá e tira aquela árvore da porta da tua casa o mais rápido possível, exatamente porque não quer nem que você reclame. Porque você não pode reclamar, você não pode falar a discordo da política de retiradas de árvore desse governo. Isso, dentro de uma hegemonia inclusiva, é proibido. Então, você pode participar, mas você não pode contrariar o governo. Você não pode se opor à política, você não pode falar discordo dessa política, seja lá qual for, certo? Evidentemente, os países totalitários costumam estar desse lado, né? Então, hegemonias inclusivas costumam ser os totalitários. Totalitário é quando um grupo totalitário decide por tudo. Hegemonia é porque é um grupo hegemônico decidindo por tudo, certo? E esse totalitarismo é exatamente quando eles decidem de tudo e há de quem discordar, certo? Se você discorda, você vai preso ou você é morto ou você é expulso do país, enfim. Mas dentro ali do país você não pode discordar de quem está no poder, certo? Bom, você tem a outra possibilidade que seriam as oligarquias competitivas. Nas oligarquias competitivas você tem uma ampla liberdade de oposição, entretanto, sem espaço de participação. Percebam que na foto eu coloquei aí dois copos brindando, porque é onde você vai poder falar de política. Vai pro bar e no bar você fica falando mal do governo, fala mal do governo anterior, fica nessa disputa de se o governo o governo anterior é melhor do que o atual, o atual é melhor do que o anterior. Enquanto isso, grupos oligárquicos ficam disputando o poder. Oligarquia é um grupo de pessoas ruins. Oligonos são os piores, tá? Os aristos são os melhores. Então, a aristocracia é um grupo bom, é um grupo de pessoas boas. Enquanto que a oligarquia é um grupo de pessoas ruins, certo? Pois bem, oligarquias, no plural, porque uma fica disputando com a outra. Duas ou três, né? Dois ou três grupos políticos que, enquanto a população fica pelos bares criticando esses grupos, o que tá no poder apanha, 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 um outro sobe e toma o poder. Esse que tá no poder apanha, 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 outro sobe e toma o poder. E esses são só eles que ficam disputando. O povo tá longe disso. O povo não tem espaço de participação. Ele não tem as suas demandas sendo atendidas, ele não tá ali podendo participar efetivamente da atividade política do país. Ele pode ficar discordando à vontade pelos bares, porque ele não tem espaço para participação. Pois bem, se você estiver numa hegemonia exclusiva, daí a coisa tá bem grave, porque você não tem nem espaço de participação e nem liberdade de oposição. Hoje nós estamos vendo aí pessoas falando que na época da ditadura militar é que era bom. Não, não era. Na época da ditadura militar nós estávamos numa hegemonia exclusiva. Por que isso? Porque era um grupo hegemônico, os militares, evidentemente com uma high society, uma elite que permitia esses militares no poder. E o povo não tinha suas demandas atendidas de forma alguma. Basta lembrar da favela México 70, que surge nos anos 70 e foi considerada uma das favelas mais monstruosas de todos os tempos, porque era praticamente medieval a condição de vida deles. A pobreza no Brasil era absoluta. A educação era para raríssimo, você tinha um índice de analfabetismo no Brasil gigantesco. Então não, as demandas do povo brasileiro não eram atendidas. Talvez dos ricos, daí óbvio, os ricos, para não derrubarem o poder, quem tá no poder vai atender as demandas deles. Agora, do povo mesmo, da grande massa, da 99% da população, não eram atendidas as demandas. Tem muita gente de classe média que acha que era porque tinha uma vidinha simples, mas tranquila. Mas nem acesso a dados você tem direito. Então não tem como você saber se você estava insegurança ou não. Você deu a sorte de não sofrer nada, porque na época você não tinha nem como saber quais eram os índices de violência, porque evidentemente ninguém podia pesquisar. E por que ninguém podia pesquisar? Porque não podia se opor. Então, hegemonia exclusiva, você também não pode se opor ao regime. Se você se opõe ao regime, você desaparece. Certo, gente? Então, hegemonia exclusiva nunca vai ser algo bom. E a ditadura militar no Brasil foi uma hegemonia exclusiva. Pois bem, e o que o Robert Dall fala é que, para ser democracia, são necessárias três condições gerais, que delas decorrem as outras oito condições que fazem com que essas três se concretizem. Certo? Então, ele primeiro dá três condições gerais para ser uma democracia e, para conseguir isso, são necessárias outras oito. Mas, lembre-se que, na visão dele, absolutamente nenhum país conseguiu atender a essas três condições gerais. Então, ainda que tenham as oito condições razoavelmente desenvolvidas, não chegaram, nenhum país chegou a ter um desenvolvimento suficiente para ele considerar que essas três condições foram atendidas. Então, na visão de Robert Dall, os países, no máximo, chegaram a poliarquias, mas ainda nenhum a uma democracia. E quais são essas três condições gerais? A primeira, formular as suas preferências. E aqui, uma importância. Isso significa que você tem que ser livre e não manipulado para formular ali as suas preferências políticas. E o que é necessário para você poder formular as suas preferências? A liberdade de cátedra dos professores. Vejam que quem está no poder, muitas vezes, combate a liberdade de cátedra do professor. Fica querendo que o professor não possa falar de política. Só que, se o professor não falar de política, daí é só aquilo que o governo permite que ele fale que vai ser passado para os alunos. E aí, sim, os alunos estão sendo doutrinados e eles não estão formulando livremente as suas preferências. Eles estão formulando as suas preferências de acordo com o que o governo permitiu que os professores falem. Ah, mas os professores ficam doutrinando os alunos a serem comunistas e que não sei o quê. Milhares de professores passam na vida de um aluno. Daí vai ter professor comunista, vai ter professor social-democrata, vai ter professor liberal, vai ter professor libertário, vai ter todas as gamas políticas possíveis de ideologia, porque são vários professores passando na vida desse aluno. E isso vai permitir com que o próprio aluno vá formulando as suas preferências, porque tem contato com um professor que é realmente comunista, um cara que olha para o Estado e considera que o Estado tem que deixar de existir e a força de produção tem que ser inteira do proletariado. Então, esse é o comunista. Ele vai passar, vai ter um que vai falar isso, mas vai ter outro que vai falar, não, nós não podemos romper o capitalismo. O Estado tem que atender o social sem romper com o capitalismo, que é o social-democrata. Vai ver outro, vai falar, não, o Estado não tem que se intrometer em questões sociais. A sociedade civil é muito melhor para cuidar das questões sociais do que o Estado. Vai ter outro que vai falar, não, não precisa se preocupar com questões sociais, nem o Estado, nem a sociedade civil, que pobres morram. Enfim, cada professor vai falar uma coisa diferente. Acabei sendo temercioso aqui, eu vou falar o pobre esmorro, mas aqueles que pensam dessa forma, eu não consigo ver outra possibilidade no pensamento deles, senão o próprio umbigo reinando. Mas, enfim, os professores, eles vão sim falar de acordo com as suas preferências e é isso que permite, por causa da pluralidade de ideias, o aluno formule a sua própria preferência. A partir do momento em que tentam te convencer que você está sendo doutrinado e, portanto, não pode ouvir alguém falar livremente, significa que é essa pessoa que está te doutrinando. Você não vai aprender tudo em um único livro. Se alguém tentar te convencer que um único livro vai fazer com que você possa entrar num debate político sem ser um idiota, ele está te tratando como idiota, porque não dá para um único livro tirar todo um desconhecimento e fazer com que você entre no debate político. Ainda por cima, o livro dele está cheio de falácias, cheio de mentiras ali. São os famosos sofistas que invertem dados, distorcem fatos históricos, enfim. Quando uma pessoa fala que basta um livro para você saber algo, já foge, porque esse sim está te doutrinando. Para que você possa, você mesmo, se doutrinar, ou seja, formular as suas preferências, você precisa ler vários livros, você precisa dialogar com pessoas de todas as vertentes políticas, você precisa efetivamente conhecer todas as ideologias políticas para saber o que lhes motiva e quais são essas preferências que foram formuladas por cada ideologia. Se você não tem isso, daí sim você foi doutrinado. Se você odeia uma ideologia a tal ponto que nem consegue escutar falar sobre essa ideologia, você já foi doutrinado. Então fujam, porque a primeira condição para sermos uma democracia é poder formular as nossas próprias preferências. Como? Com liberdade de cátedra dos professores e podendo ler livros à vontade sem que nenhuma ideologia seja censurada, como se fosse o bicho papão. E a segunda é que você possa expressar as suas preferências, ou seja, você pode formular a sua preferência livremente. Agora você precisa poder expressar essa sua preferência para todos os cidadãos e para o governo. Então não adianta só você poder formular as suas preferências se você não tiver a possibilidade de comunicar essa sua preferência tanto para a população quanto para o governo. E tem um detalhe aqui muito interessante nesse ponto do Robert Dow, em que ele coloca que você precisa conseguir expressar essa sua preferência por meios individuais. O que ele quer dizer com isso? A democracia é melhor feita quando você tem grupos bem formados, os grupos da sociedade civil que se organizam exatamente por linhas de pensamento que são próximas. Então você acaba tendo grupos associativos, as associações da sociedade civil, ONGs, por exemplo, que representam ali uma certa preferência. Só que às vezes você pode simplesmente não encontrar nenhum grupo, nenhum partido político, não conseguir nada de forma coletiva que atenda a essa sua preferência. Então, para ser uma democracia nessa segunda condição geral, Robert Dow considera que você precisa ter também instrumentos individuais. É preferível que seja de forma coletiva, porque quando você se une e monta ali um grupo com várias pessoas que têm preferências parecidas, evidentemente se fortalece e você melhora o debate. Agora, se você não encontrar um grupo, você precisa ter meios de difundir esse teu pensamento, ainda que individualmente. Percebam que eu não estou falando em colocar post na rede social, tá? No Twitter, no Facebook, no Instagram, não. É conseguir entrar no debate político, né? É participar do debate político, ter a sua preferência sendo tratada dentro do debate político, ainda que você não encontre mais ninguém que pense igual. Então, quando os congressistas estão discutindo as políticas, né? O governo, o poder executivo tá pensando qual vai ser a política pública que vai ser aplicada, o congresso discutindo uma lei, a tua preferência tem que estar ali sendo tratada, não necessariamente seguida, né? Porque é um debate em que algumas preferências não vão ser atendidas porque outras foram eleitas como melhores do que as primeiras, enfim, né? Mas você tem que ter essa possibilidade de levar as suas preferências para poder. E a terceira condição geral é que essas preferências, elas sejam respeitadas, tá? Então, você formulou a sua preferência livremente, sem nenhuma manipulação, você consegue participar, levar essa tua preferência para o debate político, né? Manifestar tanto para a população quanto para o governo e ter ali essa tua preferência sendo observada, né? E ela tem que ser respeitada independente da fonte ou do conteúdo, tá? Repito, não significa que a tua preferência tem que ser atendida, ela precisa ser respeitada e fazer parte do debate, não pode ser ignorada, né? E não podem ignorar só porque você tem uma fonte, por exemplo, religiosa. Isso é muito comum, né? Ah, mas o Estado é laico, então nós não podemos escutar os religiosos. É uma democracia, é desejável que os religiosos participem, sim, da política. Agora, eles não podem impedir que os outros, de outras religiões ou que não têm religião, participem. Eles não podem ocupar o poder e dominar o cenário político. Agora, eles participarem, isso faz parte da democracia. Não é porque a vontade deles, aquela preferência que eles formularam, é uma decorrência da religião, que isso não possa participar do debate político, tá? Repito, é democrático, sim, você ter grupos religiosos participando do debate. O que não é democrático e ofende o Estado laico é se esse grupo religioso dominar o discurso e não permitir que outros participem. Daí, sim, você tem um problema, tá? E o Robert Down fala que, além das fontes, o próprio conteúdo tem que ser respeitado. Então, não importa o que você está falando, né? Dentro do debate político, tem que ser observado, tem que ser respeitado que você tenha uma preferência e isso precisa ser analisado. E é óbvio que isso gera problemas graves e enormes debates dentro da academia. Porque nós temos aí o paradoxo da tolerância. Agora tá na moda falar do Karl Popper, tô feliz com isso, mas é exatamente porque nós estamos passando por problemas sérios, né? Você tem metaleiro, um anão com toca na cabeça, né? Que prega ódio pra todo lado, né? Que baba e grita o tempo inteiro, ofende todo mundo, ofende mulheres, ofendem homossexuais, ofendem tudo. E isso não pode, né? O paradoxo da tolerância é exatamente o limite que nós temos na democracia, em que se você tolerar o intolerante, ele vai fazer você se calar. Ele não vai permitir que você se manifeste. Ele vai te tirar do cenário político e vai dominar a democracia. Então, o que o Karl Popper fala é exatamente que o limite da nossa tolerância, dessa nossa democracia, é o intolerante e ele não pode se manifestar. As duas opiniões do Karl Popper e do Robert Dow são aparentemente contraditórias, mas não necessariamente. Por quê? Porque o que o Robert Dow tá falando é que dentro do debate político isso tem que ser respeitado. Então, o nazista, ele tem que poder, no debate político, falar, eu sou nazista e eu penso isso, penso aquilo, não sei o quê. Essa é a posição do Robert Dow. E dentro desse debate político, os demais têm que falar, olha, mas tá errado o que você pensa por causa disso, por causa daquilo e etc, etc, etc. E isso significa que dentro de um congresso, por exemplo, você não vai impedir um partido só por ele ser de extrema direita. Inclusive, recentemente, na Alemanha, isso foi muito discutido, daí o partido nazista pôde voltar a sair do obscurantismo e voltar ao cenário político e, inclusive, elegeu alguns deputados lá na Alemanha. Quando a Corte Constitucional da Alemanha foi questionada a respeito, ela falou, olha, nós liberamos o partido exatamente para que o discurso nazista entre dentro do debate político e que os demais parlamentares combatam esse discurso, para que ele não cresça pelos ralos. Porque se você ficar impedindo que aquele discurso participe do debate político, você vai ver ele crescendo pelo ralo. Quando você vai analisar o paradoxo da tolerância do Karl Popper, ele não está tratando necessariamente do debate no congresso, dentro do cenário político. Então, essa não tolerância ao intolerante é mais o nosso dia a dia. É exatamente quando você está no bar e o cara fala uma asneira qualquer, racista, homofóbica, enfim, machista, misógena. Você vira e fala, cara, você não vai falar isso. Daí tem o famoso ditado, que também está sendo repetido muitas vezes, que se você está numa mesa com 10 pessoas e senta um nazista, se ninguém levantar, tem 11 nazistas dentro dessa mesa. Você tem que levantar nazista, fascista, nós estamos fazendo um trabalho aqui no canal em que vamos explicar todos os termos para vocês. É o Guilherme Senes quem está gravando. Mas, enfim, quando você tem ali uma tolerância a esses intolerantes, significa que você concorda com ele, é esse o ditado, que é muito na linha do que o Karl Popper falava, de não podemos tolerar esses intolerantes. Então, percebam que é um pouco oposto o que o Robert Dahl fala com o que o Karl Popper fala, entretanto, são espaços diferentes. O Robert Dahl está preocupado com o debate político em si, enquanto o Karl Popper está preocupado com o nosso dia a dia, não tolerarmos os intolerantes, não nos calarmos diante de um intolerante e falar, ah, tudo bem, isso é uma opinião dele, não, não é. Machismo, racismo, homofobia, nada, nenhum preconceito, nenhum discurso de ódio é opinião. Opinião é outra coisa, tá? Opinião é o que você forma quando você está ciente de dados, você tem informação suficiente para formular a tua preferência. Daí você tem uma opinião. Agora, quando você não tem nada disso, você tem achismos, e quando você está apenas reproduzindo discurso de ódio, você está no discurso de ódio. Isso não é uma opinião, não é válido como uma opinião. Certo, gente? Pois bem, daí vamos lá. Então, para que seja possível essas três condições gerais, formular as preferências, conseguir colocar as suas preferências dentro do debate político e comunicá-las também para o resto da população, e tendo elas respeitadas independente da fonte do conteúdo, para que essas três condições sejam possíveis, o Robert Dow diz que são necessárias outras oito condições, que são, portanto, instrumentos para alcançar essas três condições gerais. E daí a primeira é a liberdade para constituir e integrar-se em organizações, tá? Uma advertência aqui, logo de cara, nenhuma liberdade é absoluta. O que o Robert Dow está colocando aqui é que, para ser uma democracia, você tem que ter uma liberdade de se associar, né? Então, a liberdade de associação, ela tem que ser livre, realmente, você tem que poder montar um teu grupo político e, dentro desse grupo político, participar do debate, certo? Agora, você não pode montar um exército paramilitar, que é o que está acontecendo em Brasília agora, né? Um grupo que está querendo destruir o debate político. Isso extrapola o limite da liberdade de se associar. Nenhuma liberdade é absoluta. Por que nenhuma liberdade é absoluta? Porque nós vivemos em sociedade. E a primeira coisa que vocês aprenderam, ou deveriam ter aprendido, algumas pessoas parecem que não aprenderam, é que a tua liberdade termina onde começa dos outros. O Rafinha, adoro Rafinha, mas ele vem falando constantemente, né? Se a liberdade de expressão não for absoluta, não tem liberdade. Claro que tem. As liberdades, elas são reguladas, elas são regulamentadas, elas são limitadas, exatamente para que todos possam ter a liberdade. Porque se a minha liberdade for plena e absoluta, eu impeço que outra pessoa tenha liberdade. Então, quando ele fala aqui liberdade para constituir e integrar-se em organizações, essas organizações devem estar de acordo com a democracia. Você não pode permitir um grupo paramilitar. Isso não é uma associação válida. Pelo contrário, se você permitir o grupo paramilitar, ele vai lá e derruba a democracia, e daí só o grupo dele que pode falar. Certo? Não existe liberdade absoluta. Nenhuma liberdade absoluta. O direito vem exatamente para regulamentar as liberdades, para que as pessoas possam conviver dentro de uma sociedade. E daí, nós temos a segunda, que é a liberdade de expressão. E, de novo, nenhuma liberdade é absoluta. Então, como Rafinha fala, se não for absoluta, não tem liberdade. Tem sim. Eu vou dar um exemplo que é fatal, que tira principalmente as pessoas da extrema direita desse achismo bobo, que é o segredo industrial. Pode revelar o segredo industrial? A pessoa pode vir a público e revelar um segredo da empresa? Ou vocês consideram que a empresa tem propriedade desse segredo, e, portanto, não pode ser revelado, porque é um direito dela, já que foi ela que desenvolveu aquilo. Não pode. É exatamente essa a questão. Então, nós temos vários limites à liberdade de expressão que são feitos exatamente para que todos possamos ter as nossas liberdades atendidas. Se você permitir que alguém revele segredo industrial, o direito à propriedade da outra pessoa será ferido. Então, é outra liberdade dela que está sendo afetada. Certo? A proteção da imagem e da honra. Igualmente, nós não podemos ofender pessoas nas nossas falas. Daí tem gente que fala assim, não, a liberdade é absoluta, mas ela tem consequências. Está errado esse pensamento. Por quê? Seria a mesma coisa que você falar assim, ah, você é livre para matar uma pessoa, mas vai ter consequência. Você não é livre para matar uma pessoa. E o poder público tem que impedir que você mate. Assim como você não é livre para revelar segredos industriais, você não é livre para ofender pessoas, você não é livre para fazer discurso do ódio, você não é livre para fazer apologia a crimes. E o Estado tem que tentar impedir que você faça isso. O que nós afastamos? A censura prévia que é feita pelo poder executivo. Como que pode ser feita, eventualmente, uma medida do poder público impedindo liberdade de expressão? É através do judiciário, com ampla defesa e contraditório. Então, por exemplo, alguém está falando alguma coisa mal de mim, eu vou lá, vou no judiciário, e peço para que aquela pessoa pague o post dela no Facebook, que pare de falar mal de mim. Recentemente a Anitta fez isso com o Léo Dias, conseguiu uma liminar, proibindo o Léo Dias de falar o nome dela. É exatamente isso. Mas vejam que no processo judicial, existe ampla defesa e contraditório. O Léo Dias vai poder ali se defender naquele processo, e se eventualmente o judiciário considerar que as falas dele não ofendem a Anitta, ele vai ser liberado para falar. Agora, se sabe que vai ofender, daí não. Daí não pode permitir. Isso é diferente, porque é o poder judiciário que está fazendo através de um processo judicial em que as duas partes se manifestam. Isso é diferente do poder executivo ter um órgão censor, como era na ditadura militar, estabelecendo que você não pode falar, porque eles consideram que não pode falar. E você não tem ali nenhuma possibilidade de se defender, não tem um outro lado que está te acusando de alguma coisa. É o próprio poder público falando não vai falar e fim de papo. É essa censura que nós combatemos. Então, para você ter uma liberdade de expressão, você não pode ter um órgão censor do poder executivo. Você tem uma liberdade de expressão, essa liberdade de expressão deve ser valorizada e os limites dessa liberdade de expressão eles devem ser estabelecidos por lei e devem ser ponderados dentro do judiciário. Então, a cada caso concreto, o poder judiciário deve observar e falar não, agora você está extrapolando essa liberdade de expressão, eu preciso proteger esse outro direito aqui, essa outra liberdade, a propriedade do empresário ou, enfim, a honra daquele que está sendo difamado e por aí vai, certo? Então, nenhuma liberdade é absoluta. Mas precisamos de liberdade de expressão sim, senão não teremos uma democracia. Isso significa que o peso na balança de liberdade de expressão é pesadíssimo. Então, eu não vou nem no judiciário, nem no processo judicial, impedir que uma pessoa fale, senão porque realmente extrapolou e extrapolou bastante a sua liberdade de expressão. O que nós combatemos também é que, por vezes, o judiciário acaba não pesando corretamente a liberdade de expressão. E daí, por vezes, uma piada que não tinha tanto contexto assim, enfim, às vezes acaba sendo mal decidido no judiciário e é isso, talvez, que faça com que o Rafinha odeie tanto quem limita a liberdade de expressão. Eu considero, por exemplo, o que é a questão do Rafinha por causa do processo da Vanessa Camargo. Todo mundo sabe disso, ele fala o tempo inteiro. Mas teve ali no judiciário uma diferença muito grande de pesos e medidas. Normalmente, ofensas contra a honra de pessoas não chegam a valores altos como o do Rafinha. Daí, ou você faz todo mundo em valores significativos ou não faz sentido o Rafinha ter que pagar um valor alto porque foi a Vanessa Camargo quem ele ofendeu. A honra da Vanessa Camargo não é maior do que a minha honra, do que a do próprio Rafinha e de outras pessoas. Há, em inúmeras situações, má ponderações pelo judiciário. Tá bom? Mas, espero que vocês tenham compreendido. A liberdade de expressão é, sim, uma das condições da democracia para a Roberta. Aí, nós temos o direito de voto e, com uma observação, eu não estou falando apenas da escolha de representantes. É óbvio que a democracia, por ela ter o aspecto representativo, ou seja, nós elegemos pessoas que vão nos representar, mas ela precisa ser semidireta. Então, eu preciso ter também espaços em que eu tomo a decisão diretamente, que são os plebiscitos e os referendos. Então, quando ele fala em direito a voto, é o direito de votar em representantes e em plebiscitos e referendos. Aqui no Brasil, eles são raros. E também temos que tomar cuidado para que não utilizem o plebiscito e o referendo contra a democracia, porque isso também é possível, se chama democracia plebiscitária ou democracia cesarista. Mas o plebiscito e o referendo, eles são instrumentos da democracia e eles são desejáveis. Mas para que você utilize isso corretamente, é necessário toda a regra do jogo. Então, o plebiscito e o referendo, eles têm que ser bem feitos para que você efetivamente esteja tomando decisões junto com os representantes, que é a famosa democracia semidireta ou semirrepresentativa. Então, o que ele está colocando aqui é isso, é o direito de voto e não apenas em representantes. No quarto, o acesso a cargos públicos. Então, eu preciso ter mais concursados e menos comissionados. Não dá para eu ter tantos cargos comissionados dentro do poder público. É um absurdo o número de assessores dos parlamentares. têm muito assessor no legislativo. E daí vocês imaginem que tem assembleias legislativas em todos os estados, câmaras municipais, em todos os municípios, mais o Congresso Nacional, com os 513 deputados e 81 senadores. E o número de assessores é um absurdo. E você tem muita gente nisso e quase todo mundo comissionado. Se efetivamente são necessários para o funcionamento, tem que ser a maioria concursado e não comissionado. Então, dentro da esfera pública, é necessário que você tenha a possibilidade de, se quiser ser um funcionário público, conseguir através do concurso. Tem uma outra advertência que eu faço aqui, que é o fato de que o concurso público precisa ser algo acessível para todos. A partir do momento que você não tem uma boa educação na população, você não vai ter as pessoas efetivamente podendo concorrer a cargos públicos. Eu não tive condições, por exemplo, para parar tudo o que eu estou fazendo para estudar para um concurso público. Eu fui trabalhando e estudando, fiz meu mestrado, meu doutorado e sempre dentro do que eu conseguia. Para passar para um concurso público de alto nível, em geral é necessário parar três anos e ficar só lendo lei, 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 decorando detalhezinhos da legislação. Eu não tenho nem tempo para isso. Então, essa possibilidade de ter acesso ao cargo público precisa ser através de concursos justos e que toda a população possa igualmente participar. A gente está bem longe disso. Coloquei a foto do nosso poder público, nosso congresso, que está aí. Eu coloquei um pouquinho torto para tentar ver um pouquinho melhor. Mas aí o nosso congresso com o Senado de um lado e a Câmara dos Deputados do outro. Certo? Pois bem, a quinta é a possibilidade de os líderes políticos competirem por meio da votação. E a advertência de que é necessário ter prévias partidárias sérias. Eu coloquei aí a foto de um líder comunitário numa favela, mostrando que você tem lideranças dentro da população e essas lideranças não competem com um pé de igualdade dentro dos cargos eletivos. Para que você permita isso, é necessário ter prévias partidárias. O candidato tem que, dentro do partido primeiro, convencer a militância que ele é o melhor. E essa prévia precisa não ter manipulação. Se a cúpula está manipulando aquela prévia, se a cúpula que já está determinando quem é que vai ser o candidato, o que você tem não é o líder comunitário podendo ser candidato. Ele não tem espaço, ele não consegue chegar na política porque os partidos fecham a porta para que só eles próprios continuem dentro do poder. Então, para que os líderes políticos possam competir por meio da votação, é necessário ter prévias partidárias sérias. As prévias funcionam dentro dos partidos, antes das eleições, para escolher quem serão os candidatos. Se isso for feito de uma maneira séria, daí sim você tem a possibilidade dos líderes participarem. Sexta, são as fontes alternativas de informação. Então, a liberdade de imprensa. E cuidado, porque quando você tem um ataque à imprensa, o que você está fazendo é exatamente tirando as fontes alternativas de informação. Você precisa ter a possibilidade de vários órgãos de imprensa funcionando e da melhor maneira possível, de forma livre, para que eles possam noticiar a população e manter a população informada. Ah, mas a Globo é golpista. Ah, mas a Folha é tendenciosa. A Veja é tendenciosa. A Carta Capital é tendenciosa. Gente, todo mundo tem as suas preferências. E assim como os professores, o que importa é que você leia várias fontes. Agora, cuidado com fontes que se dizem alternativas, mas não nesse sentido de alternativas. Alternativas, porque não são as principais fontes de informação. Mídias alternativas. Cuidado com essas quando elas são mentirosas. E daí, estamos vendo agora uma caça às fake news, tanto da sociedade civil através do Twitter, com aquele grupo que está denunciando os patrocínios à fake news, quanto no poder público, tanto o Congresso Nacional como a CPI das fake news e o judiciário com investigação a respeito das fake news. Porque você tem alguns jornais que todo dia ou eles fazem discurso de ódio ou eles propagam uma notícia mentirosa. E daí você tem alguns grupos políticos se pautando por essas fake news e estimulando essas fake news. A tal ponto que teve um grupo de moleques bobos, moleques liberais bobos, que pregava que isso é liberdade de expressão. Eles têm que ter a liberdade de criar fake news porque eles estão em uma democracia e isso é liberdade de expressão. Nós já falamos a respeito de liberdade de expressão. Não tem. Moleques liberais bobos, não, moleques bobos liberais, não tem liberdade de expressão em fake news. Não existe isso. Então, nós precisamos de fontes alternativas, várias fontes sérias, sem fake news e algumas vão ter uma tendência mais à esquerda, outras vão ter mais à direita, a Veja de direita, a Carta Capital é de esquerda. Leia as duas. Leia as duas. É isso que é necessário. Você precisa ter acesso a todas. E é isso que faz com que seja possível uma democracia. Cuidado porque toda a ditadura tenta limitar a imprensa. Sempre que você tem um governo autoritário, o que ele vai tentar fazer é calar a imprensa, ele vai desprestigiar a imprensa, vai tirar a credibilidade da imprensa porque ele quer governar sem que você seja informado corretamente ou duvidando daquela informação que lhe passam. Na sétima, nós temos as eleições livres e isentas. O que significa isso? Nós não podemos ter o uso da máquina, então quem está no poder não pode ficar usando a máquina para tentar vencer as eleições, isso acontece bastante e não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. E não podemos ter desigualdades de condições entre os candidatos. dentro do direito eleitoral existe um princípio de isonomia entre os candidatos que precisa ser buscado a cada eleição. Nós estamos muito longe disso, nós temos horários eleitorais com uma diferença enorme de tempo para cada candidato, nós temos candidatos com muito dinheiro para a campanha e outros candidatos sem dinheiro nenhum, então evidentemente é necessário mudar alguma coisa, porque para uma eleição ser livre e isenta você precisa ter, não pode ter o uso da máquina e precisa ter condições iguais entre os candidatos. Daí sim é livre, daí o que você está tendo é realmente uma eleição séria e obviamente com prévias partidárias. Sem prévias partidárias nós não teremos uma pluralidade ali possível de candidatos bons podendo concorrer no pleito eleitoral, ainda que nas prévias e depois num segundo momento concorrem os que venceram as prévias, concorrem nas eleições definitivas. Inclusive eu coloquei lápis de cores aí porque a pluralidade de cores é a melhor forma de demonstrar a importância dessa pluralidade de ideias serem refletidas dentro de eleições livres e isentas. E para terminar nossa última condição é a existência de instituições democráticas capazes de viabilizar a política do governo. Primeiro o que são as instituições democráticas? São os órgãos públicos eles foram feitos pela nossa Constituição a Constituição ela foi feita por uma Assembleia Constituinte de representantes do povo brasileiro que lá em 1986 se reuniu e no dia 5 de outubro de 1988 promulgou uma Constituição estabelecendo de forma democrática quais seriam os nossos órgãos do poder. Eu coloco aí rodanas porque é um mecanismo eu vou gravar um vídeo a respeito do funcionamento do Estado eu vou usar isso bastante é um mecanismo que funciona para nos proteger então cada uma dessa rodana dessas rodanas cada uma dessas engrenagens representam um órgão do poder público executivo legislativo judiciário daí temos mais Ministério Público Tribunal de Contas Defensoria Pública e por aí vai são várias instituições que precisam funcionar elas foram constituídas de forma democrática os cargos dentro dela foram feitos também para atender os desejos da democracia ou seja ou por concurso ou por nomeações mas de pessoas que foram eleitas para poder nomear outras pessoas então sempre tudo ali foi feito para atender a democracia essas instituições elas precisam conseguir fazer a coisa andar porque não adianta o governo fazer uma política atendendo as preferências da população dentro de um debate escolhendo ali quais são as preferências que melhor se ajustam às nossas necessidades mas daí não ter um poder público instituições que efetivamente consigam fazer com que a coisa funcione então essa é a última condição de Robert Dow daí sim se você tiver um bom desenvolvimento nessas oito condições automaticamente aquelas três condições gerais serão bem atendidas e daí sim estaremos numa democracia certo gente então compartilha o vídeo se inscreva no canal clique no joinha clique no sininho também para receber as nossas notificações aí estão as duas obras que eu tratei aqui então eu falei do Robert Dow no livro La Poliarquia Participación e Oposición de 1971 e meu espanhol é péssimo eu não falo eu leio e o Karl Popper que escreveu ali a respeito do paradoxo da tolerância eu também trago a obra deles vou colocar os dois links aqui para que vocês possam consultar lembrando que em humanas quando você lê a tua interpretação pode ser completamente diferente da minha mas contanto que você tenha uma boa interpretação de texto em alguns pontos elas vão se encontrar em outros pontos será antagônico mas com toda certeza tudo que eu falei aqui vai te servir para estudar esses textos e formar a tua própria opinião a respeito dessas obras certo gente muito obrigado um abraço aí Carlito Neto e Tassio Denker espero que tenham gostado aí do vídeo Carlito está escrevendo um livro sobre democracia e por isso que falamos a respeito do Robert Tau para que ele pesquise já dei aí uma ajuda trazendo algumas observações a respeito da obra dele e espero que tenham gostado forte abraço gente até mais tchau tchau